O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Põe os olhos da humildade de Sua serva, doravante toda a terra cantará os meus hortores. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Demonstrando o poder de Seu braço, dispersa os soberbos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Acolhe Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. E a promessa que fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome.